Imagina se ele começa o trabalho com derrota, as dúvidas e as cobranças e os pessimistas, os que estavam só criticando ele porque ele assumiu, falou que não ia assumir, assumiu. Imagina, estava todo mundo esperando, doido para o Tite perder, para vir cair em cima dele. É assim mesmo, o ser humano é assim. Estava todo mundo ali, os que são contra, que estavam meio que rancorosos, alguns jornalistas torcedores, que estão muito mais empolgados porque não foi para o time que ele tosse e tal. Se o Flamengo conseguir colocar cada jogador no seu padrão de qualidade, no seu padrão de atuação, o Flamengo é um monstro de time. O Flamengo intimida os outros porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Imagina esse time, por isso que os adversários ficaram de cabelo em pé quando contratou o Tite. E o Tite vai botar cada jogador no seu lugar. Puxa vida, que novidade. É tão complicado assim, botar cada um para jogar na sua. É o que faz o treinador do Flamengo, Tite, cada um joga na sua. Dica top! Está precisando de uma renda extra ou de uma nova renda principal? 5 a 10 mil reais a mais em seu orçamento mensal. Faria uma diferença para você? Ou se faz, né? Clique agora no primeiro comentário fixado para assistir um vídeo de 4 minutos que mostram você vai fazer a ferramenta mais poderosa da internet, trabalhar de graça para você e ganhar dinheiro de forma honesta. Então é o seguinte, clique agora mesmo no primeiro comentário fixado e tenha todos esses benefícios. Salve, salve nação! Saudações, ubro-negras! Eu estou contente com o Flamengo, hein, cara? É isso aí, não está dando show, espetáculo, goleando, mas está vencendo. O mais importante é a vitória, com certeza, né? Tem uma pergunta na tela, galera. Flamengo é mais organizado com o Tite? Para mim é. Pelo menos na parte defensiva, está super organizado e também no ataque, né? Está vencendo os jogos, dois jogos, duas vitórias, isso é super importante. Muito bem, separei aqui para vocês um corte especial do programa ESPN FC, falando aí da vitória do Flamengo. Vou deixar o link na descrição como crédito dos canais aqui do YouTube. ESPN Brasil, já chega na voadora no like, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Faça os seus comentários sobre este atual momento do Mengão, que pega agora na quarta-feira o time do Grêmio, 9 e meia da noite. O Grêmio que vende quatro jogos sem vencer, três derrotas seguidas. Olha a crise lá, hein? Se o Flamengo vencer, pode colocar o Grêmio em crise. O Grêmio que está na sexta posição com 44 pontos, está ali na zona de pré-libertadores. Vamos lá para o vídeo? Simbora, vamos lá! Entrega dos jogadores que a gente via visivelmente não era total. Os caras jogavam ali por profissão, porque tem que entrar em campo. Mas assim, não era com aquela atmosfera, com aquele ambiente bom de jogo, com aquela atenção de clássico. Se não joga com essa intensidade, com essa entrega que você falou do Jesse, para mim foi do time todo, não ganha o jogo do Vasco. Sim, porque o Vasco teve muito presente, né? A gente já falou, finalizou até mais vezes, etc. É um jogo que teve dos dois lados, por isso que o Pascoal e todo mundo achou bom. Quem acompanhou o jogo, eu acompanhei também, porque era lá e cá, né? Então, chances boas do lado, chances do outro, mexe aqui, mexe ali. Gostoso de ver, né? Aí eu saí desse jogo, fui ver depois um Corinthians e América. Você quer voltar? Ah, não, vou assistir de novo o Vasco e o Flamengo. Vou voltar para ver o tape, porque, ai meu Deus, que desânimo. Tem uma coisa, as modificações do Vasco, elas não surtem tanto efeito quanto surtem as modificações do Flamengo. Aí quando sai, Cebolinha, aí vem, Gabigol, Luiz Araújo, Gabriel, Luiz Araújo e Cebolinha na frente. Poxa vida, ele mudou o ataque. E Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro, no lugar do Arrascaeta, que saiu cansado. Não sei como ele consegue isso, não tem elenco, né? Não sei de onde é que ele tira isso. Então, olha só, as modificações, dizem, essas modificações falam muito a respeito do clássico. É, mas antes estava entrando o jogadorzinho, que não conseguia, eu vi que você ia pegar aí, que não conseguia responder. Eram esses mesmos jogadores, mas com o técnico anterior, parecia que eles não tinham a orientação necessária para colocar o que colocam hoje em prática, assim. E são só dois jogos, Tetra. Eu acho que, assim, é notório, eu acho que ressignificou o que é o futebol para esses mesmos jogadores. Eu não sei se eu estou exagerando, mas a sensação que me dá é que agora, com o Tite, eles têm a quem ouvir. Eu não vejo o Flamengo já jogando um futebol brilhante no comando do Tite, mas eu vejo o Flamengo muito mais organizado. A blitz que o Vasco dá num período no jogo, e que estava até melhor no jogo do que o Flamengo na hora que o Flamengo faz o gol, o Vasco perdeu, no mínimo, duas chances muito boas. Pra mim, até clara de gol. Primeiro a cabeçada do Vegete, que o Rossi faz uma defesaça, e depois aquele cruzamento que, se não me engano, foi o Paulinho, que entrou de carrinho ali. Não, foi o Zé Gabriel. Muita gente na frente, ele... Foi o Zé Gabriel, desculpa. O Zé bate no calcanhar do Zé Gabriel e volta. É, é. Muita gente fala assim, perdeu o gol, perdeu, porque está ali muito próximo, mas assim, é uma bola muito rápida, é um chute cruzado, tinha muita gente na frente, ele vai meio que numa leitura que a bola poderia passar nesse jogo, acho que ele não enxerga muito a bola, porque ela vem passando por muita gente, mas perdeu o gol. Vasco teve chances. Aí o Flamengo vai com a sua qualidade mais organizada e chega ao gol. Então, o que eu vejo hoje é assim, os jogadores que estão no banco, que entram fazendo a função, a mesma função. Ah, de repente, numa característica um pouco diferente, o Gabigol do Pedro, é uma característica diferente. O gol sai porque o Gabigol se movimenta mais, sai mais da área, ele faz essa saída do meio para a ponta esquerda, o Thiago Maia mais à frente até do que o Gesso, o primeiro volante estava mais à frente do que o Gesso, dá esse passe muito bom, fez um bom jogo o Thiago Maia. E proporciona isso, né? Esse cruzamento era para o Arrascaeta, o zagueiro tira, o Gesso acompanha o lance, muito mais atento, o Gesso e o time todo, muito mais entendendo o que o treinador quer taticamente. E aí, com um ambiente bom, com uma conversa, com um diálogo, você vê todo mundo querendo, com vontade, com aplicação, e outros que estão no banco quando entram, querendo mostrar serviço para ganhar uma vaga, para virar titular. Então, assim, eu acho que isso que fez o Flamengo vencer, essa atenção e esse interesse, essa intensidade, principalmente se a bola, porque o Vasco, como vocês falaram, e eu também concordo, fez um bom jogo, jogo equilibrado, lá e cá, chance para os dois lados, não seria nenhuma coisa normal se o Vasco vence o jogo, pelo que ele produziu também, mas vejo o Flamengo muito mais organizado. Pois é, exatamente nessa linha, Dani. Se tivesse perdido... Ah, não, o Tite não deu... Não, o Vasco criou. Não, então, não estaria, entendeu? Ah, não vale nada que o Tite já fez nessa mudança de ambiente, nessa mudança de... Porque era o resultado, de repente, dava 1x0 o Vasco, com toda essa entrega que o time está tendo, que não tinha e tal, mas o resultado não viria. Então, mas veio, ok. E o Vasco é isso. Está na zona de rebaixamento? Está. Mas está jogando melhor do que a gente que está lá para cima. Está jogando melhor, mas se não fizer os pontos, não adianta. Fica aí brigando embaixo. Agora, que o Ramon deu um jeito, que melhorou? Melhorou. Quando começa o jogo, eu até me impressionei, porque eu não esperava o Vasco ficando tanto com a bola. Eu não esperava tanto... Exatamente. Eu não imaginava a pressão que eles exerceram durante o tempo que eles exerceram. E no comecinho do jogo, aquela pressãozinha, a gente já viu, né? Mas durou muito isso. A gente está vendo aí os números, ó, Pascoal. 53%. A posse de bola do Flamengo foi até maior que a posse de bola do Vasco, maior que do Flamengo. Os passes certos também. Ações na área do rival. Só na porcentagem de chutes certos, o Flamengo tem 50% das finalizações no alvo. O Vasco lá, mas está perto disso, tem 41%. Mas talvez isso fale um pouco sobre a qualidade técnica dos jogadores do Flamengo, né? Também. Eu acho que essa é a diferença fundamental. Porque o Vasco, hoje, você olha o Vasco, você já vê o time... O Vasco tem jeito. Você já sabe como é que joga o Vasco. Sim. Né? Você já sabe como é que joga o Vasco. Se você... Agora, com o Tite, você já sabe como é que joga o Flamengo. O Flamengo jogou de um jeito a primeira partida, venceu, fez os gols no primeiro tempo, se posiciona, modelo Tite, na etapa complementar, para não sofrer... Contra o Cruzeiro, né? É, contra o Cruzeiro. Para não sofrer um impacto, e mais para deixar o tempo passar, porque já tinha feito os dois gols no primeiro tempo. E aí, no jogo contra o Vasco da Gama, já é uma postura diferente, porque é clássico. E o clássico te impõe algumas responsabilidades. E responsabilidade para o Flamengo significa dizer o seguinte, jogar na frente, ter objetivo no gol, porque é clássico contra o Vasco da Gama. É o clássico dos milhões. Esse é o clássico dos milhões, gente. E aí, o que acontece? O Vasco jogando bem. O Vasco já tem cara de time. O Vasco não tinha cara de time. O Vasco tem cara de time. Arrumado, já sabe... Esse francês, o Payet, já sabe onde é que ele joga. Ou ele joga... Ele joga mais ou menos no posicionamento do ganso. Ou é meia ponta pela direita, ou é meia ponta pela esquerda. Ele nunca está no centro para não se entregar para o volante. Ele achou um lugar para o Medel também, que rende mais. O Medel de zagueiro. Mas arrumou o Zé Gabriel de volante. Arrumou esse Paulinho, que joga uma bola legal. Então, tem muita coisa que o Vasco tem que eu acho que são fatos positivos. O Vegete é um centroavante que preocupa zagueiro. Senão, ele ia ficar batendo o boca com o zagueiro do Flamengo. É um caso de amor. Ele e Fabrício e Bruno durante 90 minutos. Eu já falei algumas vezes aqui, eu já usei uma frase que foi dita uma vez pelo Júnior, lateral esquerdo, Flamengo, histórico, né? O Júnior, capacete. É que quem ganha tem sempre razão. Então, não dá para questionar? Ah, dá. Você vê, o Flamengo do Tite, tem duas coisas. Contra o Cruzeiro e contra o Vasco, estamos falando dois times lá embaixo, os dois times finalizaram mais do que o Flamengo. Aí, se a coisa não viesse, o resultado, você vai falar assim, mas, pô, não é possível que um time com esses craques todos, com técnicos como o Tite, que gostam de armar a defesa, está permitindo aos adversários, e estou falando dois times lá de baixo, finalizarem mais do que os craques que ele tem na mão fizeram lá na frente. Mas ele ganhou os dois jogos. Ele ganhou os dois jogos. Mas tem muito torcedor do Flamengo que sabe que não está nada bonito. não estaria arrasado se perdesse. Mas tem coisas para arrumar e o Tite sabe disso. O Tite não gosta de jogar contra o Cruzeiro que chuta muito mais do que o time dele, que é um monte de craque. Joga contra o Vasco que chuta, gente. Acabou de ver os Nuno aí. Ele vai ainda arrumar isso. É que eu acho que ele está no estágio anterior de trabalho. Até pela entrevista dele, sabe? Assim, falando de ambiente, completa o teu raciocínio. Até para a gente ouvir o Tite, porque assim, eu acho que... São dois jogos só, né? Ele tem um períodozinho de data FIFA, mas são dois jogos. Sim, mas aí a gente já põe ali. Olha, 100%. Tite está 100% da época. Ganhou os dois. Legal quando tiver oito jogos, 100%. Porque o torcedor do Flamengo agora já começou a dar uma sonhada. Falou, se ganhar as dez, só você olhar a rede, olha lá, segue 100%. Segue 100% e parece que ele já fez oito jogos. Não, são só dois, mas tudo bem. Por que que é isso? É porque o torcedor quer que ganhe os próximos dez, faça 30 pontos e irá a oitenta. Olha o que o nosso editor-chefe fez para a gente provocar. A distância para o líder cai para nove pontos. Isso. O editor-chefe está empolgado. Todo mundo... Está todo mundo ignorando o trabalho do maravilhoso Caixinha. Ninguém fala do Red Bull. Parece que o... Sabe? É Palmeiras e Flamengo que vem atrás. Calma que o Red Bull está ali. Mas eu tenho uma explicação para isso que está escrito aqui. É que o nosso editor-chefe, ele tem um carinho especial pelo Tite, entendeu? Ah, não, eu imagino. Não, mas então, mas essa conta é feita da seguinte forma. Ah, se o Flamengo ganhar os próximos dez jogos, ou seja, se o Tite for nesse cem por cento, vai a oitenta. O Botafogo tem nove a mais. Precisaria fazer vinte e um. O Flamengo precisa fazer trinta. O Botafogo precisa fazer vinte e um para chegar aos mesmos oitenta. E o número de vitórias? Ah, está quatro vitórias de diferença. Ah, se o Flamengo ganhar todos, nós estamos falando de mais dez jogos, o Botafogo terá que não deixar tirar essa diferença do número de vitórias. Ah, precisa de menos pontos. Mas como serão esses pontos? Com muitos empates, vitórias? Aí tem que olhar adversário para adversário. O Botafogo agora já queria jogar com o Fortaleza, porque o Fortaleza tem uma decisão. Talvez não, provavelmente jogaria com o time mais enfraquecido, etc. Mas aí não conseguiu. Mas vai ser legal, isso é legal. E tem o Bragantino aí no meio, o Red Bull aí no meio disso aí. E o Bragantino não se coloca como postulante ao título, pelo menos no discurso, a gente vai falar disso depois. Mas deixa eu ouvir o Tite, porque ele fala de um ponto que o Zinho tocou, que é essa atmosfera, esse ambiente que ele está buscando modificar. O pessoal, antes do jogo, que era um grosso e pra mim, na estreia, tu falou que estava com a perna tremendo, boca seca e estômago embrulhado. Fora. Agora crescido no Maracanã, com toda uma atmosfera, a emoção fica florada. Ela é do torcedor, é a nossa também. A gente controla, mas nós somos humanos iguais. O jogo foi muito intenso, o Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação. E isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada. Fiz os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade. Aí terminou, era o primeiro tempo. Voltou de novo acelerado e aí nós construímos. E aí os homens de frente, porque o desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas. de trocas. E aqueles que entraram entrando bem e dando a resposta, feliz pelo resultado final, que é a construção no seu contexto geral, com a sensação de que foi merecedor. Isso nos deixa felizes. Ozinho, está aí o Tite falando do ambiente, de como quem entra, entra com vontade, até porque está todo mundo na briga de novo. Ele vai reestruturar e dar a cara dele para esse time. Por enquanto, ainda é um time com duas vitórias, mas que não tem o que o Flamengo tinha anteriormente, como chutar mais, propor mais o jogo, ficar mais com a bola. Isso tudo vai se criando com o tempo, porque me chama a atenção ali, Tetra, esse número de chutes. O Flamengo sofreu dez chutes a mais, somando Cruzeiro e Vasco, do que proporcionou do que fez nos jogos contra esses dois adversários. é assim, as estatísticas estão aí, os números, é bom analisar, mas a eficiência para mim sempre é melhor do que até números. De repente, você fala aí de posse de bola, tem time que fica com a posse de bola incrível, mas aonde? Na intermediária? Não assusta ninguém, não vai lá dar um beijinho, sabe? O Sampaio que falava isso, vai lá dar um beijinho e volta, vai lá dar um beijinho e volta. Então, essa coisa de ficar só aqui rodeando, 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 é... O Vasco deu o beijinho aí. Tem que ir para ir lá, vai na frente. O Vasco deu o beijinho, né? Mas aí, é, deu um beijinho, mas o beijinho não foi bem dado, porque o goleirão do Flamengo não aceitou esse beijo, né? E está lá para isso. Foi contratado para isso, para fazer a defesa e defendeu muito bem. Se ele toma o gol, a gente falaria até que era frango, de repente, porque a bola estava no raio de ação dele. Não foi uma bola também lá, muito lá no canto. Foi uma grande defesa. Grande defesa porque ele está muito bem posicionado. Mas no raio de ação dele, ele está ali para isso. Eu acho que o gol perdido é do Zé Gabriel aí, porque se ele toca na bola certa, não dava tempo. Não dava tempo. Mas o Flamengo também criou outras chances. Poderia ter feito mais gols. Assim, não quero tirar o mérito do Vasco, não, gente. O Vasco jogou muito bem, mas não quer dizer porque ele finalizou mais que ele foi melhor que o Flamengo. Não foi. O Flamengo foi mais eficiente. Na minha opinião, o Flamengo, nas chances que criou, foi eficiente, fez seu gol. Isso é que conta, é bola na rede. Eu já vi muita gente falar, ah, está jogando lindo, está jogando bonito, está jogando lindo, mas eu quero ser campeão. Eu, eu, eu tenho essa opinião. tem gente que às vezes prefere não ganhar, mas jogar bonito. Eu não sei o que é isso. Pergunta para o torcedor do Vasco se ele não queria estar na posição que está o Cuiabá. Né? Que de repente está aí o Cruzeiro. O Cruzeiro está jogando melhor que o Vasco? Não. Mas está bem na frente do Vasco, assim. É que o segundo turno do Vasco é legal, o primeiro turno foi horrível. É, uma campanha de recuperação. O que eu quero dizer é o seguinte, o Vasco tem que continuar nessa... O Vasco continua assim, eu concordo com o Ramon Dias na entrevista dele, orgulho dos jogadores, eu também. Os caras se dedicaram, se empenharam, não baixaram a cabeça, encarou o Flamengo de igual para igual ali, os atletas, né? Que há uma diferença, né? Por tudo que já foi construído de ambos os elencos. E o Vasco, os jogadores do Vasco, aplausos também, acho isso. Mas precisa vencer. De repente, até não jogando muito bem, mas ganhando o jogo, vencendo, o torcedor do Vasco quer ver o Vasco livre de zona de rebaixamento. Não adianta só a gente ficar aqui todos os programas elogiando, 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 e o Vasco continua na zona de rebaixamento. Então, assim, tem que precisar agora transformar isso em resultado. O Tite, com a chegada dele, na minha opinião, organiza, traz um ambiente melhor, e mesmo não sendo o protagonista total do jogo, um domínio total, vence, que é importante para esse início do trabalho. Imagina se ele começa o trabalho com derrota. As dúvidas, as cobranças, e os pessimistas, os que estavam só criticando ele, porque ele assumiu, falou que não ia assumir, assumiu. Imagina, estava todo mundo esperando. doido para o Tite perder, para vir cair em cima dele. É assim mesmo. O ser humano é assim. Estava todo mundo ali, os que são contra, que estavam meio que rancorosos, alguns jornalistas torcedores, que estão muito mais empolgados, porque não foi para o time, que ele tosse e tal. E o Tite deu um motivo, porque falou, estavam esperando, estavam esperando mesmo o cara perder, não encaixar, não ser nada aquilo do que a gente estava imaginando com o Tite, dessa atmosfera diferente, e o cara ganhou. Ah, não está lindo, não está maravilhoso, mas está melhor do que estava. Para mim, está muito melhor do que estava. Mesmo não sendo um Flamengo brilhante, está 200% melhor do que estava com o Sampaoli. É isso, eu acho que é inegável, até porque se a gente pegar, vou pegar um jogador específico para a gente exemplificar isso, era o melhor jogador do Flamengo com o Sampaoli, até por uma questão de confiança, que era o Gerson, era o jogador que conseguia manter ali uma regularidade. Vamos dar uma olhada em como é que foi o Gerson nessa partida. Roda a vinheta e a tela aí para a gente, por favor. E o Coringa deixou o dele, fez um gol, chances criadas, foi o segundo com duas áreas na ações na área rival, seis, foi o segundo também, e dribles certos, seis. Eu acho que mais do que os números depois da vinheta, eu quero ouvir de vocês sobre o posicionamento, sobre a movimentação que o Gerson fez nesse jogo de ontem. Roda, ele é um bom exemplo, Pascoal, porque assim, ontem me chamou a atenção o seguinte, a gente viu um Flamengo mais coletivo, mas sem o brilho individual que já resolveu em outros momentos. Claro, alguns jogadores fizeram uma partida melhor, o Gabriel entrou bem, mas ninguém salvou a partida. Foi uma jogada coletiva e que você vê, o Gerson sai lá de trás como o Mauro colocou e aparece acreditando na jogada lá na frente para finalizar. Eu não gostaria de dizer, eu acho que não é a palavra correta, que é a reinvenção do Gerson. Porque o Gerson não precisa ser reinventado. O Gerson joga nessa função de meia ponta, que é a melhor função que ele exerce, não só no Flamengo, que pode ajudar também a seleção brasileira jogando nessa função. Ah, ele joga segundo volante, joga, e bem. Joga, e bem. Mas essa de meia ponta, ele sair aqui, um terceiro volante que sai pelo lado esquerdo, é a melhor dele. Ele não está sendo reinventado. Aliás, o Flamengo não precisa de reinventar ninguém. Se o Flamengo conseguir colocar cada jogador no seu padrão de qualidade, no seu padrão de atuação, o Flamengo é um monstro de time. O Flamengo intimida os outros, porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. Imagina esse time, por isso que os adversários ficaram de cabelo em pé quando contratou o Tite. E o Tite vai botar cada jogador no seu lugar. Puxa vida, que novidade. É tão complicado assim botar cada um para jogar na sua. É o que faz o treinador do Flamengo. O Tite cada um joga na sua. Atirou o Pedro, botou o Gabigol, porque ele notou, primeiro, que o Pedro perdeu o rendimento físico na etapa complementar, e o time começou a dar espaços e começou a perder força pelo lado do campo. E aí o Vasco aqui, aí entra a Pumita para atacar. E o time no Vasco, o lateral esquerdo no Vasco, quantas bolas ele botou na área com perfeição? Inúmeras. É só você contar. Os melhores momentos estão aí. Essa foi ele que cruzou, a outra foi ele que cruzou. Dá uma olhada, o Piton. Ele foi muito bem. O que é que fez o Tite? Enxergou. Óbvio, se botar um atacante ele aberto pela direita para botar pressão, se botar um aberto pela esquerda, notou que o Paillet estava jogando muito livre. vou deixar nessa imagem aqui, cara, dessa cobrança de falta do Arrascaeta. Cara, essa cobrança de falta tinha que ter entrado, bateu no pé da trave, cara, seria um golaço. A barreira abriu, o Arrascaeta bateu, passou no meio ali da barreira. Caramba, hein? Se faz esse gol, meu Deus do céu, seria top. Tá aí, galera, trouxe aqui para vocês, cara, este corte do programa ESPN FC falando da vitória do Flamengo, né? É engraçado, Cada um tem um ponto de vista, cada um analisa o futebol de uma forma, né? O torcedor, cara, o torcedor é paixão, né, cara? O torcedor quer a vitória. Uma parte da torcida, eu entendo que queira ver o Flamengo jogar bem e ganhar os jogos, dando espetáculo, dando show. Só que quando isso não é possível, a vitória tem que ser o suficiente, né? Os três pontos em um campeonato de ponto corrido é o mais importante, pelo menos para mim. Porque, veja bem, antes o Flamengo não vencia, não jogava bem, não encantava e perdia pontos preciosos. Perdemos pontos para o América Mineiro, para o Goiás, tomamos goleadas do Atlético Paranaense, do Red Bull Bragantino, do Cuiabá, empatamos em casa com o time reserva do São Paulo, com o time reserva do Internacional. Cara, o Flamengo perdeu muitos pontos preciosos neste campeonato brasileiro com o São Paulo. Daí vem o Tite e organiza, pelo menos, está organizando a defesa. E o Flamengo não está atacando mais do que os seus adversários, só que não tomou nenhum gol e está vencendo os jogos. Ah, tá, é cedo, ainda é. Dois jogos, seis pontos. Não é o suficiente para você? Cara, para mim é. Se continuar assim até o final ganhando de 1 a 0, por mais que seja sofrido às vezes, porque assim, veja bem, quando o adversário está perdendo, não importa ele qual seja, ele pode estar lá embaixo na zona de rebaixamento, brigando para não cair. Esse time adversário, na hora que ele está perdendo, ele vem para cima e ele vai dar trabalho. Isso é natural. Isso é do futebol, né? Então, cara, o que eu quero dizer é, se o Flamengo vencer até o final do campeonato todos os jogos, jogando feio e vencendo por 1 a 0, eu vou adorar. É isso, galera. Porque no final, o que importa é o objetivo final, o título. Se esse título vier, não importa de que maneira venha, cara. Será top demais. É difícil? É. É impossível? Não. Não é impossível. No futebol, não tem nada impossível. Em 2009, o Flamengo foi buscar. Em 2020, o Flamengo foi buscar com o Rogério Senne. Na última rodada, o Flamengo foi campeão. Então, no futebol, nada é impossível. Tudo é possível. Quem sabe, neste ano, de novo, possa acontecer algo parecido, né? Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Antes de sair aqui do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho e comente. Flamengo é mais organizado com o Tite? Oh, se é. Valeu, galera. Fui. Titei. 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 Titei.